Olá, bom dia! Começa agora o Noticidade Manhã. Seja muito bem-vindo hoje, terça-feira, dia 19 de agosto. Que o nosso dia seja muito produtivo e positivo também em todos os sentidos. E ainda hoje você vai ver a reportagem sobre a interdição de uma clínica de tratamento para dependentes químicos em Salto de Pirapora. A suspeita é de que os internos seriam torturados. E também as informações para quem mora em Votorantim. Uma campanha promovida pela Prefeitura oferece a oportunidade de descontos para quem quer regularizar IPTU, ISS e outras taxas do município. É daqui a pouco. E para você que precisa chegar ao seu destino com rapidez e segurança, nós começamos esta edição com as informações do trânsito, nessas primeiras horas da manhã na região. Sete em ponto e quem vai nos manter informado a partir de agora é o Renato Diniz, que tem as informações e a atualização da movimentação dos veículos em nossa região. Bom dia, Renato! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade de Manhã. Eu estou na Praça 9 de Julho, região central de Sorocaba. E a movimentação começa a ficar intensa por aqui nesse início de terça-feira. A gente observa aqui a Avenida Moreira César, os carros que vão no sentido da Cesário Mota, também no sentido da Barão de Tatuí. A movimentação é mais intensa nesse sentido mesmo. Região central aqui da cidade também, da Avenida Juscelino Kubitschek. Mas, de acordo com a UBS, por enquanto, o motorista que trafega pelas principais vias e avenidas aqui da cidade de Sorocaba não enfrenta dificuldades, além do número grande de veículos. Já para quem pega as rodovias, o sistema na Raposta Vale está tranquilo. Mas lá nas outras rodovias, no sentido da capital, tem lentidão por conta do grande número de veículos. Na Castelo Branco, a partir do quilômetro 26, o motorista já diminui um pouco a velocidade, no sentido capital. Também no sentido capital, na rodovia Bandeirantes, a lentidão começa na pista expressa, no quilômetro 15. E na Anhanguera, por conta de um acidente, já na grande São Paulo, o motorista vai enfrentar a lentidão a partir do quilômetro 24, da pista expressa, no sentido São Paulo. E olha, a respeito de ocorrências da polícia rodoviária, dois homens foram presos pela polícia rodoviária de Sorocaba, na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 74, em Itu. Eles transportavam 4.500 maços de cigarro e 51 mídias de filmes e também de jogos vindos do Paraguai. Eles foram, estão presos na carceragem da polícia rodoviária, da polícia federal, melhor dizendo, em Sorocaba, onde a ocorrência está sendo apresentada e em seguida serão levados para a cadeia da polícia federal, na capital. Essas são as ocorrências, as informações do trânsito por enquanto, Fernando. Tá ok, Renato. Daqui a pouco a gente volta lá no segundo bloco, para que muita gente não saiba, não sabe, viu Renato, que hoje é o dia nacional do ciclista e a gente tem algumas informações sobre isso, tá bom? Tá ok, daqui a pouco eu volto com detalhes do dia nacional do ciclista. Tá certo. E agora nós vamos à redação do SBT Manhã, na capital, para saber o que é destaque, na manhã desta terça-feira, com Patrícia Rocha. Um homem morreu após uma carreta sair da pista e cair na represa Billings, próximo à rodovia Anchieta, na Grande São Paulo. Duas crianças que também estavam no veículo foram arremessadas para fora e sofreram apenas ferimentos leves. O motorista José Conceição, de 41 anos, ficou preso na cabine do caminhão e morreu afogado. Olha, são 7 horas e 5 minutos. Uma perseguição pela rodovia João Leme dos Santos, em Salto de Pirapora, terminou com a prisão de um suspeito por roubo a uma caminhonete. Viaturas e helicóptero Águia acompanham o veículo. O suspeito teria abandonado o carro em um matagal às margens da pista e foi preso. Segundo a polícia, o dono da picape reconheceu o suspeito. No mesmo terreno, a PM encontrou outro carro que havia sido furtado no último final de semana em uma casa noturna aqui em Sorocaba. As investigações vão indicar se os dois casos estão relacionados. O homem foi levado para a cadeia de São Roque. E nesta semana, termina o segundo prazo dado à Prefeitura de Itu para responder às recomendações do Ministério Público para combater a falta d'água na cidade. Entre eles, está a revisão da negociação com represas particulares para a captação de água. A promotoria apura a responsabilidade do Poder Executivo pelo desabastecimento no município. Por e-mail, a Prefeitura informou que irá entregar uma resposta ao Ministério Público nesta terça-feira e que já vem colocando em prática algumas recomendações, como, por exemplo, a utilização de 40 reservatórios particulares. O problema, segundo a agência reguladora do município, é que essa água não representa um volume significativo. Segundo a concessionária Águas de Itu, o que tem amenizado um pouco a estiagem na região central é a utilização de quatro poços particulares, que foi determinada por meio de um decreto assinado no último dia 13. Há duas semanas, a Prefeitura atendeu algumas das primeiras recomendações feitas pelo MP, como a proibição de novos empreendimentos até o fim do ano. Mas o Executivo se recusou a decretar estado de calamidade. A falta de água foi motivo de protestos no último fim de semana. Moradores fecharam ruas no centro e cobraram soluções. Uma mulher foi com a mãe de 84 anos, que precisa de água para tratamento médico. É desumano. Ela está praticamente chorando de emoção de ver tudo isso. Na pior estiagem dos últimos 90 anos, a principal fonte de abastecimento da cidade, a represa do Itaim, atingiu 3% da capacidade. A água está abaixo do nível zero da régua, que era usada para medição. Além da seca, a lentidão de órgãos públicos também atrapalha. Uma solução apontada pela Prefeitura é a utilização de dois mananciais, Mombassa e Paudalho. Segundo a concessionária Águas de Itu, pedidos de captação foram protocolados no Departamento de Água e Energia Elétrica nos dias 11 e 16 de julho. O jornalismo da TV Sorocaba SBT questionou o departamento sobre o andamento dessas solicitações. A última resposta, enviada no dia 7, era de que elas estavam sob análise. Em nova mensagem enviada nesta segunda, a mesma resposta. Se para o Executivo a cidade não está oficialmente em calamidade, Itu já registra sinais de caos, brigas pela água. Este vídeo, gravado na tarde de sábado, mostra uma confusão no bairro São Camilo. Segundo moradores, nas últimas semanas, apenas a casa de um guarda municipal recebia a água de um caminhão-pipa. Um advogado questionou o favorecimento e teria sido agredido pelo GM. Anderson ainda tem no joelho e no cotovelo as marcas da agressão. A partir do momento que eu fui lá filmar, o rapaz aí, o agressor, veio para cima, me bateu, tirou o celular da minha mão e me puxou para a casa dele, em cárcere privado. Me puxou e fechou o portão. E começou a me agredir lá dentro. Eu estava filmando com o caminhão, o senhor tirou o celular da minha mão, o senhor me agrediu, prendeu dentro da sua casa e tirou o celular da minha mão. O advogado registrou o boletim de ocorrência e acionou a OAB e o Ministério Público. Age com covardia, usa a guarda como se fosse um patrimônio particular e se acha dono da guarda municipal, usou a guarda como instrumento para coação. Isso é gravíssimo. Esta moradora do parque Nossa Senhora da Candelária conta que este fim de semana impediu que um caminhão-pipa saísse do bairro sem abastecer todas as casas de uma rua. Eles falaram, não, a gente não tem ordem. A ordem que a gente tem é de abastecer a partir dos 60 para cima. 60 para baixo não precisa, mas estava todo mundo sem água. E ficamos lá na frente do caminhão e falamos, você só vai embora ou se vir um caminhão para abastecer para a gente ou você vai encher. O que aconteceu? Aí eles ligaram lá, o supervisor parece que deu uma autorização, aí eles completaram, encheram toda a rua. Que situação, hein, gente? A Águas de Itu informou por meio de nota que o abastecimento com o caminhão-pipa prioriza unidades e entidades de uso coletivo, como hospitais e escolas. E também os pontos mais altos dos bairros onde a água não chega por baixa pressão. A Prefeitura também, por meio de nota, disse que o desentendimento entre um guarda civil municipal e o advogado, que nós vimos aí na reportagem, foi registrado na Delegacia de Polícia Civil e um processo administrativo foi aberto pela Secretaria Municipal de Segurança para apurar a conduta do GM. E aí